Da Casa Mãe Produtora Meu Deus É do nosso conhecimento que a vida vem da morte e da morte vem a vida O senhor deu a vida, uma grelha, mas uma grelha não tardou Flora para dar os seus vivos porque os mortos não sentem cheiros Se a buvandade é sua, senhor Repetimos que a armadilha descansa em paz Todos sabemos que um dia vamos partir Mas não podia ser agora, naná Todos sabemos que um dia vamos partir Mas não podia ser agora, líder Nos tocaram mais patentes Sa minha sanga perdeu peso Nos tocaram mais patentes Sa minha sanga perdeu peso Nos tocaram mais patentes Sa minha sanga perdeu peso Galunga, Anguma, Anguma, Mwene Guamba, Tocambaya, Minagrelia Olá, eu sou a louco de lá Tu moçanga que é vista do maior Também é a loco de lá Minha sanga perdeu peso Minha sanga perdeu peso Minha sanga perdeu peso Odafônica é uma dor insuportável, pretende o nosso estado maior. Claramente é lastimado a sua partida nos causatórios. É pleno nesse triste cenário, visto a farda do maioritário. Aí como essa vida é um sopro, amor da braçosa juventude está nos levando pouco a pouco. Minhas condolências da UESA, estamos todos sentidos e de mão beijados com tristeza. Todos sabemos que um dia vamos partir, mas não podia ser agora, naná. Todos sabemos que um dia vamos partir. Pois não podia ser agora, líder. Nos tocaram mais patente, essa missanga perdeu peso. Todos sabem que daqui pra frente eu já não tiverem mais. Mas todos peçam, perereca, levam as minhas saltações. A Bíblia como um relógio nos destina que a vida tem prazo. Vencemos e morremos um dia, é uma contagem regressiva. Regressiva, se independente de mim, eu sei Deus, tu não me lembro. O teu nome está situando as minhas lágrimas, mas não acredito, já sou um caio. Não vou esquecer esta malama, nem que a Eva dá mil assopios. Em cada esquina do baião, ouvia sempre um oinão. Dizeste muito em pronto o estilo, está do maior a voz da nação. Nunca pensei que até um dia falar de ti. Exaste uma dor enorme no meu coração, está teu nome naqueles atos. Todos sabemos que um dia vamos partir. Mas não podia ser agora, na, na. Todos sabemos que um dia vamos partir. Mas não podia ser agora, líder. Nos tocaram mais patente, essa misa não perdeu peso. Nos tocaram mais patente, essa misa não perdeu peso. Nos tocaram mais patente, essa misa não perdeu peso. Na igreja fôs tes horas como, tabernos fôs tes horas como, Mayore, Mayore, Mayore. Pervertemos dos homens e danquimbi, tipo José Eduardo e Zafimbi. Irmão, que a terra seja leve, num país com amor e orgulho. Trata da tua morte e seria a greve. Deixaste o futuro vazio, deixaste o Bruno King sozinho. Morte é o caminho de todos, respeito mas não concordo. Quem fez isso não venceu. Na grelha, o que fez as-te na terra, espero que faças também no céu. É como esta dor em tristeza, papo, estou a te falar que está mal a meta. Me estirar na nossa riqueza, sabe sangue e luta que já ninguém está a contar. Não sei se eu azar a sorte, só agora que demos conta. Não tenho ser meu que não brinca a morte. Goza do Naná e do Coraxe, porque é assim que é a vida. Aqui ninguém foge da morte, mas nem é assim que é a vida. A faiana de luta, tu calo, escapa fofa, tu puto gongo. Puto mirou, se ande noi. Sabe o maior de que esse país, você foi de um coração e toi. Vai até papoite. Todos sabemos que um dia vamos partir, mas não podia ser agora, naná. Todos sabemos que um dia vamos partir, mas não podia ser agora, líder. Nos tocaram mais patente. Essa missão não perdeu peso. Nos tocaram mais patente. Essa missão não perdeu peso. Nos tocaram mais patente. Essa missão não perdeu peso. Assim foi a vontade de um gana, me tirou o veiço, agora é naná. Resumo em poucas palavras, não tenho muito a dizer ou bana. Sem forças para os femininos, o síndio não será só eu a dizer isso. Nesta feia existe notícia, juro que eu não acreditei nisso. Descanso em paz, fico ligado. Estado, Estado será sempre estado. Nós pensamos a família iludada, não foi a tiro e nem a facada. Vocês mexeram na colmeia, tocaram no ponto mais alto. Eu não consigo acreditar que é um naná que está neste buraco. Nos tocaram mais patente. Essa missão não perdeu peso. Nos tocaram mais patente. Essa missão não perdeu peso.